Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece aí toda quarta-feira às 19h, serão 14 lives do dia 17 de maio até essa data final. Então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão dos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives. Vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Beleza? Então é isso, vamos lá para a nossa terceira questão do nível 2, então. Questãozinha boa também, hein? Nível 2 sempre tem questãozinha boa. Vamos lá. Alvine está a meio quilômetro da praia quando começa a entrar água em seu barco, a 40 litros por minuto. Então a cada minuto entra 40 litros de água no barco dele, hein? Vai afundar. O barco pode suportar no máximo 150 litros de água sem afundar. A velocidade do barco é 4 quilômetros por hora. Quantos litros de água por minuto, no mínimo, alvino deve tirar no barco para chegar à praia? Essa é uma questão que eu estou até rindo aqui enquanto eu leio, porque eu resolvi as questões hoje à tarde, né, para me preparar para a live, e eu fiz uma relação de velocidade do barco com... Quer ver? Olha, eu fiz aqui primeiro a relação da velocidade, depois eu joguei esses litros em velocidade também. Foi um negócio bem louco aqui, né? Depois eu vi que quantos minutos o barco suportaria receber água sem ele tirar essa água do barco para depois chegar na resposta. Eu cheguei na resposta correta. Mas aí depois que eu fiz tudo isso, eu falei assim, caramba, sabe que os meninos vão entender? Aí depois disso tudo eu descobri que dá para a gente fazer mais fácil. Então olha só. A primeira situação é, o barco ele anda a 4 km por hora, certo? Então o barco anda a 4 km por hora, isso significa que ele anda a 4 km a cada 70 minutos, né? E aí, o que a gente tem aqui de informação? Ataque, ele precisa andar a meio quilômetro, certo? Ele precisa chegar a meio quilômetro à praia, e em quantos minutos ele vai gastar para fazer esse trajeto, né? Esses meio quilômetros aí. Então, regra de 3, né, pessoal? Regra de 3, diretamente proporcional, 4 vezes x, meio vezes 60, e aí a gente tem que 4x é igual a meio vezes 60, né? 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2, então é a mesma coisa que dividir esse valor. Então vai ser igual a 30, certo? Então x vai ser igual a 30 sobre 4, que vai ser igual a 7,5, certo? Cadê? 7,5? 7,5. Convertendo esse 7,5 para tempo, vai ser o mesmo que 7 minutos e 30 segundos, certo? Esse meio aí facilitou já a nossa conversão para segundos, né? 7 minutos e 30 segundos, então. Esse é o tempo que ele vai gastar para chegar ao barco, né? E aí, igual eu falei para vocês, eu tinha criado uma regra entre 3 também, 40 litros por minuto, que resulta em 150, quantos minutos o barco aguenta, né? E aí, nessa conta que eu fiz, eu até tinha achado que o barco aguentaria 3 minutos e 45 segundos sem... Se ele não tirasse nada de água, né? Se ele ficasse lá só de braço cruzado, O barco demoraria 3 minutos, 3 minutos, vou anotar aqui só por curiosidade, 3 minutos e 45 segundos é o tempo que o barco levaria para afundar, para chegar aos 150 litros de água dentro do barco, certo? Só que aí, o que a gente pode pensar também? Ah tá, e aí, nesse mesmo contexto, né? Os outros 3 minutos e 45 segundos seriam o tempo que ele teria para poder também tirar essa água, né? Para não acumular. Enfim, isso também se assemelha muito ao raciocínio que a gente vai fazer aqui agora. Porque são 7 minutos e 30 que ele vai demorar para chegar ao barco, e a cada minuto o barco recebe 40 litros, né? Então, olha só, 7 minutos... 7 minutos e meio, né? Eu posso converter de novo isso aqui em número decimal? Então, são 7 minutos e meio e 40 litros por... 40 litros por minuto. Então, a gente vai multiplicar isso daqui para ver quanto de água entraria nesse barco durante esses 7 minutos e meio, né? Só que aí, a gente chega na mesma resposta. Só que se for analisar, minha linha de raciocínio é mais coerente. Por quê? Porque como que eu vou falar que o barco, em 7 minutos e meio, entraria 400 litros de água? Não tem como se a capacidade do barco é 150, né? Mas a gente consegue chegar lá. Olha só. Então, supondo, né? Faltou a palavra correta. Mas supondo aí, supostamente, né? É isso mesmo. Supostamente, o barco, em 7 minutos e meio, ele receberia quantos litros de água em total? Então, 7 e meio vezes 40. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Fica 200. 7 vezes 4, 0. 7 vezes 4, 28. Então, a gente só isso daqui, fica 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 8, 10. Sobe 1, fica 3. Passa uma vírgula, né? Então, fica 300. Então, em 7 minutos e meio, o barco receberia 300 litros de água. 300 litros de água nesses 7 minutos e meio. Porém, a capacidade do barco é de 150 litros. Certo? Isso daqui é a capacidade. A capacidade do barco. Isso significa que, quanto que ele precisaria tirar, então, do barco, né? O barco poderia receber até 300 litros. Como a capacidade é 150, então, ele precisa tirar 150 litros, né? O que precisa tirar? Precisa... Precisa tirar. Então, ele precisa tirar 150 litros dentro desses 7 minutos e meio. Certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tem que dividir. Então, 150 litros agora, certo? Então, ele tem que tirar 150 litros em 7 minutos e meio, certo? Divisão com o número decimal. A gente coloca uma vírgula e iguala as casas decimais, né? Como era 7,5, uma casa depois da vírgula. Então, aqui também teria uma casa depois da vírgula. Depois, a gente tira a vírgula, né? E fica 1.500 dividido por 7,5. E é bem fácil. É bem fácil. Porque, olha só. 2 vezes 75 já dá 150, certo? Então, a gente já dividiu aqui o 150, ficou 0. Esse 0 aqui, a gente desce ele. E quando a gente desce esse 0, né? Para cá, para poder fazer divisão, a gente faz a divisão dele. Então, 0 dividido por 75 vai ser 0. Porque 0 vezes 75 é 0. E aí, sobra 0, né? O resto é 0. Então, a média, né? Quando a gente divide aí o 150 por 7,5, a gente está justamente descobrindo qual que é a necessidade, né? Qual que é a quantidade que a gente precisa tirar aí para cada minuto, certo? Então, a gente chega aí à conclusão que ele precisa tirar 20 litros por minuto em média para poder conseguir, então, fazer com que o barco não se afunde. Então, essa foi aí a nossa terceira questão do nível 2. Bom, pessoal. Então, esse foi o nosso recorte aí resolvendo a questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live, a gente resolve aí cerca de 9 questões por live. E você também pode, mais uma vez, né? Te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de 20 lives, né? E aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Ou, quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo.